Olá, hoje eu vou falar sobre a curiosidade da minha vida, sobre a minha vontade de sentimentos, a minha vontade que eu senti no passado e em relação também, por exemplo, coisas que aconteceu, por exemplo, em relação, por exemplo, em 2006, no ano de 2006, foi numa balada, digamos assim, foi num lugar que tocava som punk, que era um show de bandas, tinha bandas que tocavam, mas é engraçado, que teve outros, porque banda punk, por isso que eu digo, porque é feio ou porque é bonito, que na verdade eu senti ansiedade, porque é feio ou porque é bonito, na verdade não, porque teve uma vez que eu fui num show de punk, que eu não passei nem um pouco mal, e tinha pessoa bonita, tinha todo tipo de pessoa, aí eu falei, então por que você não passou mal? Pois é, né, porque eu não, na verdade não é porque, é porque é feio ou porque é bonito, porque tinha pessoa bem bonita, tinha um punk lá, que tocava lá, né, na banda lá, e ele é bem novinho, magrinho, bem branquinho, é bem branquinho assim, é o cabelo, eu não lembro qual que é a cor do cabelo dele, eu não lembro, sabe o que eu não lembro? eu não lembro se é um pouco castanho com ouro, ou se é totalmente castanho com vermelho, eu não lembro qual que é a cor do cabelo dele, eu não lembro, mas eu acho que tinha olhos castanhos, ele tinha pele bem branca, e era bem magrinho, né, hoje acredito que ele não deve estar tão magrinho mais, né, acredito que hoje, é, não duvido que depende de ele estar até bem mais musculoso, eu não duvido não, ou talvez continue amado, mas talvez, e eu não passe mal, eu também já fui em um show de punk, em que ano, de tentar lembrar, esse sim eu lembro que a cor do cabelo dele parece que era um pouco loio, eu não lembro direito, mas acho que era loio, um pouquinho, um pouquinho, acho que um pouquinho, mas ele era muito bonito, mas foi lá perto, esse show foi lá perto, do teatro municipal, mas que ano que eu fui nesse show, deixa eu te lembrar, eu lembro que esse show, eu acho que ele foi perto, é, perto, eu acho que não fui tão perto do teatro municipal, na verdade, porque a gente se encontrou, é, no teatro municipal, nós encontramos com uma mulher lá, que chegou no local lá, ela começou a falar que era gótica, mas, é, sei lá, eu pensei assim, talvez ela era mais punk, assim, né, porque apesar de ela estar tudo de preto, ela parecia muito com, com punk, né, mas pro outro lado, eu fiquei meio em dúvida, assim, ela era punk ou era gótica, eu fiquei meio em dúvida, assim, né, é, eu fiquei meio em dúvida, é, eu fiquei meio em dúvida, ela falou, assim, que, eu não entendi o jeito que ela falou, mas eu fiquei meio em dúvida, assim, ela falou que ela era gótica, eu não entendi direito se ela falou, se ela falou que ela gostava muito, é, do, é, de ficar parecida com gótica, não sei, porque, eu não lembro se ela falou que ela realmente era gótica, ou se ela queria ficar, é, bastante, assim, parecida, ou, ou ela gostava muito do gótico, ela gostava muito, mas não que, porque tem vários tipos de pessoa que gosta, música gótica, vai encontrar, por exemplo, às vezes, é, headbangers, que gosta, às vezes, muito do som gótico, gosta muito do visual, você vai encontrar, não só headbangers, mas pode encontrar, por exemplo, é, é, cantoras, até pop, né, como a, de repente, como, 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 alguma cantora, até brasileira, às vezes, pode gostar, né, ou, por exemplo, alguma cantora de rock, tipo assim, ela pode gostar, da música gótica, ela pode gostar muito, se fingir também, só que, eu fiquei meio em dúvida, eu não entendi o que ela falou, ela falou que é gótico, ela falou que, que ela gostava muito, é, do, 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 do som, do estilo, eu não entendi, mas eu fiquei meio em dúvida, ela é gótico, ela é punk, porque ela tá indo num show de punk, mas assim, eu fiquei em dúvida, e eu fiquei em dúvida, principalmente porque ela se vestia muito de preto, eu não sei se ela tava brincando, porque ela tava tudo de preto, eu não sei se ela quis brincar, pelo fato de ela tá, da, 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 com as roupas, todas pretas, né, e, não sei se ela tava brincando, né, porque, realmente, se ela for no som gótico, realmente, todo mundo vai acreditar que ela é gótica mesmo, né, se ela for, assim, numa balada gótica, todo mundo ia acreditar que ela é gótica mesmo, né, entendeu, mas eu fiquei em dúvida, ela é punk ou é gótica, eu fiquei meio em dúvida, assim, eu fiquei meio com cabelo curto e cabelo escuro, acho que um cabelo castanho escuro, é, cabelo liso ou cabelo preto, não lembro se é cabelo preto, cabelo castanho, mas eu lembro que ela tinha cabelo escuro e era branca, né, era branca, rosto cheio, tinha um rosto cheio, branca, não era alta, e ela também não era magra, ela não era magra, só não lembro se ela era, só não lembro se ela era, se ela era, porque ela, eu não lembro se ela era muito, assim, assim, porque ela parecia gordinha, só não sei se ela era, só que eu não tenho certeza, se ela era, assim, muito gorda ou se ela era mais ou menos, um pouco, mais ou menos, eu não lembro, eu lembro que ela não era magra, isso eu tenho certeza, a única coisa que você pode dizer é que ela não era magra, mas eu não tenho certeza se ela era realmente bem gordinha mesmo, eu não lembro, ou se ela era mais ou menos, ou um pouquinho, eu não lembro, só sei que ela não era magra, eu sei que ela era magra, rosto cheio, mas é pessoa que confunde, porque às vezes a pessoa pode ter um rosto cheio, tipo que nem aquela que é meio de Venezes, às vezes ela tá com o rosto cheio, mas se você vai olhar, às vezes, pra barriga dela, você percebe, assim, que não tá muito gorda, não dá pra ter certeza, né, porque eu não vi o corpo dela, né, mas parecia que o braço dela também é meio cheio, assim, né, parecia, eu acho que ela também é moço, um braço meio cheio, assim, aí fica mais em dúvida, porque tem outras cantores também que tem braço cheio, eu não sei, e às vezes num país tão lordo, eu não sei explicar, e, por exemplo, a cantora Anitta, a cantora brasileira, Anitta, ela também não sei dizer quando ela, sempre quando ela tá magra, às vezes ela tá com o rosto magra, mas às vezes o corpo não tá magra, não dá pra saber se ela é magra, se ela é dor, não dá pra ter certeza, entendeu, porque às vezes ela tá com o rosto magra, você pensa que ela tá magra, mas também você vai olhar pro corpo, ela não tá magra, né, tem que, aí tem que, aí não sei direito, mas então, aí eu fui nesse show, acho que, mas que ano que foi nesse show? Eu não lembro, mas que ano? Será que foi 2005? Será que foi 2005? Porque faz muito tempo, faz muito tempo, só que eu não tenho certeza se foi 2004 ou 2005, só que eu acho que foi 2005, mas, mas eu, mas por que eu tô em dúvida? Porque eu lembro que foi, por que que eu tô em dúvida? Porque foi um dos primeiros shows que eu fui, inclusive, não só um dos primeiros shows que eu fui em toda a minha vida, talvez foi o quinto show que eu fui em toda a minha vida, ou quarto ou quinto, e ainda foi o primeiro show de punk rock que eu fui, foi o primeiro show de punk rock que eu fui, e eu não passei nem um pouco mal. Eu cheguei lá, tinha um carinho um pouco roio, assim, branco, de rosto magro, e parecia um rosto muito bonito, assim, ele tinha um rosto muito bonito, ele tinha um rosto muito bonito, bem magrinho, ele um pouco alto, assim, e parecia ser bem jovem, parecia que tinha uns, uns, sei lá, uns, uns 22 anos, eu acho que sim, né, ou uns, ou sei lá, uns, uns 24 anos, eu lembro. Ou quem sabe um pouco mais, uns 7, não é, não dá pra saber. Mas, ele tinha uma aparência muito bonita, assim, apesar que, que, eu não reparei muito na roupa dele, eu não achei, eu não fiquei olhando muito, assim, mas eu achei, eu achei que tinha uma boa aparência, apesar que não olhei muito pra roupa, nem, nem fiquei, assim, reparei muito na roupa, reparei muito na roupa, não sei se a roupa era bonita, eu nem lembro direito, não lembro se a roupa era bonita, nem lembro. Eu nem lembro, eu nem lembro, eu não lembro, não lembro. e não era baixinho, eu acredito que era até um pouco mais alto, eu tinha mais ou menos a minha altura um pouquinho mais alta talvez, ele tinha uns 1,80m ou quase 1,80m e eu lembro que ele tinha uma tatuagem de um átomo do ateísmo, ele tinha um átomo do ateísmo, por exemplo, foi eu, meu mais velho, nós contamos com aquela menina, ela é uma mulher, ela tinha um rosto jovem, apesar de ter um rosto bem cheio, meio gordinho assim, ela para ser mulher, só que eu pensei jovem, eu pensei que tinha uns 21 anos, ela pensei jovem assim, eu achei que eu pensei jovem, e tipo, nós fomos com ela, eu não lembro que mais que foi, eu não lembro se foi de Kombi, eu sei que ela chegou da Kombi lá, eu lembro que ela chegou da Kombi lá, né, saindo da Kombi falando que, que é a gola, acho que não tem jeito direito, aí, quando nós chegamos lá, nesse lugar onde ia tocar o som punk, as bandas punk, o meu irmão mais velho cantou, ele também, ele cantou, ele cantou, mas ele, eu acho, ele, ele, o meu irmão mais velho, ele, ele, ele cantou, mas ele cantou como uma participação, como se fosse um convidado, meu irmão, ele cantou, mas ele cantou junto com uma banda que ele nunca tinha cantado, ou seja, ele não tinha nem ensaiado com a banda, mesmo que ele cantou, as bandas estavam tocando, eu acho que quase no final do show, meu irmão, ele participou, ele também cantou, então, esse carrinho aí que eu falei que ele tava lá com aquele átomo ateísmo, eu fui lá conversar com ele, eu falei assim, nossa, eu conversei com ele, né, eu falei assim, nossa, você tá com esse átomo do ateísmo, é uma tatuagem, acho um ateísmo, ele era tudo verde, o átomo era tudo verde, verde e claro, e eu acho que tá escrito ateísmo embaixo do átomo, e eu falei, nossa, eu comentei com ele sobre o átomo, sobre o símbolo do ateísmo, e eu comentei, eu falei, nossa, esse átomo do ateísmo, tipo, eu quis falar que eu era ateu também, que, na verdade, eu gostava daquele símbolo do átomo, que eu conhecia aquele átomo, que era o símbolo do ateísmo, eu conhecia, e com lá, aí chegou eu lá, nós ficamos lá conversando, nós ficamos lá ouvindo as bandas, ouvindo as bandas, aí no final do show, meu irmão cantou junto, apesar que naquela época, o meu irmão aí não tinha nenhuma banda, apesar que pouco tempo depois, em 2005, 2006, ele gravou um CD, ele gravou um CD, ele gravou um CD, ele gravou um CD lá no estúdio, esse estúdio eu acho que era, eu acho que era no bairro dos Jardins, eu acho, será que era Jardins, que bairro que era aqui, eu não lembro, ou será que era, a Cambuci não era, eu sei que era bem perto, ai, que lugar é esse? não lembro, mas eu entrei no estúdio, eu entrei lá no estúdio, e eu entrei lá no estúdio, e, e meu irmão mais velho foi lá cantar, aí a banda tocou com ele, é, ele tinha fundado uma banda, e, e gravou lá, mas naquela época ele cantou ao vivo no final do show, mas ele não tinha, mas ele não tinha banda, mesmo que ele participou junto com as bandas, cantou junto lá, né, apesar que bem antes, assim, em Muitas Cruzes, e, é, Cacho Paulista também tocava violão, é, é, ou, em São Paulo ele já tinha guitarra, na boa idade, quando eu tinha uns, uns 12 anos de idade, meu irmão acho que tinha uns, uns 3, 14 anos de idade, ele já tinha guitarra, é, guitarra elétrica, e depois Cacho Paulista, ele já tocava, eu acho que violão, não lembro, acho que eu ia ver violão, esse ele ficava tocando lá, principalmente Mojitas Cruzes tocava muito violão, ele cantava muito pras pessoas lá, lá de Mojitas Cruzes, ele cantava muito Legião Urbana, ele gostava muito de tocar também Raul Seixas, mas na verdade, eu, eu lembro mais em 2001, lá em Mojitas Cruzes, lá em 2001, eu lembro ele cantando muito Legião Urbana, meu irmão mais velho cantava muito Legião Urbana, assim, as pessoas ficavam ouvindo ele, assim, ele cantando em violão, as pessoas, tava passeando lá, os casais de namorado, assim, meu irmão mais velho cantava muito Legião Urbana, mas eu lembro que em casa, ele cantava muito Raul Seixas também, ele tinha um amplificador, um amplificador e, e cantava muito isso, Raul Seixas, mas em 2001, cantando, assim, violão, assim, na rua mesmo, eu lembro de Legião Urbana, eu lembro de Legião Urbana, eu lembro de Legião Urbana, mas ele também gostava de tocar outras músicas, como aquela... knock, knock, knock... e gostar assim, a... que essa música é do Bab Jeevan, mas ele também de gostar da versão do Gazze Lowe e as coisas assim... e depois o Miriam Mus supportive começou a tocar, a E ela cantando lá Eu ficava tocando lá, passeando na rua e eu via tocando nas rádios Acho que é um pouco depois que ela fez sucesso em 2002 Acho que um pouco depois, não sei se era 2003 ou 2002 Eu sei que era depois que ela fez sucesso no primeiro CD Aí, quer falar? Mas então, a ansiedade, eu não passei mal nesse show do punk Eu não passei mal Eu falo, por que em 2006 você passou mal? Por que você passou mal? Porque na verdade, talvez... Talvez... Por que eu passei mal? Porque não porque tinha pessoa feia ou porque tinha pessoa bonita Não era nada disso Uma questão... É que na verdade... É... 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 Significa... Que você... Estava pensando... Pensando... É... Em outra pessoa Exatamente isso Significa que você estava pensando em outra pessoa Na verdade... Porque eu não passei mal Assim... 2004, 2005 Eu fui no primeiro show punk E eu não passei mal E eu não passei mal Como que é o nome? É... É perto da Sé Não é só perto do Teatro Municipal A gente se encontrou com... 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 Com pessoas que iam no show De punk Mas... Na verdade... Esse lugar... Eu acho que não era bem tão perto do Teatro Municipal A gente andou um pouquinho Eu acho que era mais perto Porque Teatro Municipal também é perto da Praça da Sé Não é longe Esse show também não era tão longe assim Nem do Teatro Municipal Só que eu acho que era mais perto É... Como que é aquele lugar? É... Daquele lugar... Que... 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 Que tem até uma estação de metrô lá Eu acho que tem uma estação de metrô Não, estação de ônibus Na verdade É... É do lado da Praça da Sé 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 Na verdade Eu acho que era perto de lá Ou seja Não demorou muito tempo Do Teatro Municipal até lá, né? Na verdade Não demorou muito, na verdade Então Então Na verdade Tinha pessoas bonitas É... Ou pelo menos Eu lembro daquele carinha Que tinha o átomo do ateísmo Eu acho que Eu acho que eu lembro dele Que era bonito E... Naquele show de punk Que parece ser mal em 2006 Eu acho que também Já fui em outros Por exemplo Em 2004 Eu acho que foi realmente Eu tenho certeza que foi em 2004 Eu fui em 2004 Eu fui em 2004 Porque... Porque foi pessoa do Caetano de Campo Lá em... Até... Brascubas Lá perto de Mogi das Cursos Nós fomos lá num... Numa balada de música eletrônica E lá também no Passa em Mal Em 2004 fui lá Só que em 2003 Não fui com o meu irmão mais velho Eu fui com o meu irmão Um ano mais novo E nós fomos com... Também com... Uns colegas lá da Caetano de Campos E nem todos eram colegas da Caetano de Campos Mas era... Alguns... Eu tinha um carinha lá Que ele... Era colega... De alguém que a gente conhecia na escola Mas não que estudava na mesma sala Mas ele... Mas ele conhecia... Alguém que era da nossa sala Entendeu? Então ele também foi junto Ele morava lá perto Ele também foi junto Porque ele conhecia... Né? Os colegas da nossa sala Mas na verdade ele também não era... Na verdade ele não estudava com a gente Talvez estudava na mesma escola Mas não... Mas talvez... É... No outro período Talvez no período da tarde Porque eu estudava no período da manhã Talvez estudava lá no período da noite Talvez, quem sabe, né? No período da noite Mas... Eu não sei qual escola eu estudava Mas eu sei que ele conhecia os colegas da minha sala E nós fomos lá também no Passa em Mal Eu não passei mal lá Em Brascuba do lado do Mojo das Cruzes Né? Né? E... E... Não passei mal E... E... Fiquei normal lá Eu ouvi bastante música eletrônica E não... Passei mal Um pouco E... Também não E tinha pessoa bonita Tinha uns moleques lá Eu acho que não eram feios Tinha uns moleques lá que estavam lá perto Não eram feios Tinha a K-Pop que caia lá Que... 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 Que foi junto com a gente Tinha um deles que também não era feio E... Tinha... Tinha pessoa também Que não... Não era bonita também Na balada Tinha pessoas Que também não eram... Assim não passa mal Independente se é feio ou bonito Não fica que eu passei mal Porque é feio ou porque é bonito Mas eu acho que 2006 É... Na verdade foi porque você tava interessado em outra pessoa E você estava pensando em outras coisas Você estava pensando em... É... Em... Em... Certas coisas Né? Que... Você estava pensando em certas coisas Assim, né? Porque... Isso eu tenho certeza Era perto do... Metrô... Blesse Moca Blesse Moca Lá na oficina da Moca Foi uma balada gótica Nós tivemos até foto lá Tem até foto no Facebook Que eu cheguei nessa balada gótica Que... Acho que foi em 2004 2005 Mas eu tenho certeza Que em 2004 Eu fui na balada gótica Lá... Lá na Tribe House Que eu acho que era... Perto da Vida Paulista Ou... Não lembro qual rua que era Mas eu lembro que era bem perto da minha polícia Eu não lembro que rua que era E também em 2004 Eu acho que eu fui... Em 2004 Também fui numa balada gótica Na... No Madame Satã Hoje é Madame Mas antes a gente se chamava Madame Satã Hoje só se chama Madame Mas naquela época Eu fui... Eu fui no Madame Satã Com o meu irmão mais... Um ano mais novo Eu fiquei dançando Tocou... Tocou umas músicas lá É... Eu fiquei dançando lá Eu fui... Só que a gente acabou Depois indo mais cedo A gente acabou Depois indo embora E também... Em 2004 É... Em 2004 É... Eu fui nessas baladas Eu não passei mal É... Em 2004 Eu fui na parada gay Eu não passei nem um pouco mal É... Eu fui com o meu irmão Um ano mais novo E os... E... E... Umas meninas Uns colegas da... Da... Eu não lembro Mas... Umas meninas que estudaram na escola Eu não lembro mais quem foi Na parada gay junto com a gente Em 2004 É... Eu não lembro E... E... Eu não tinha pintado cabelo De verde nem azul Eu só pintei em julho de 2004 Em junho Eu... Eu ainda tava com cabelo preto Em junho Quando fui na parada gay Porque... Quando eu pintei meu cabelo É... Quando eu pintei meu cabelo De verde É... Acho que já era julho De 2004 Acho que já era julho Né? Já era julho de 2004 E... Não passei mal Eu... Eu também... É... Não passei mal Na segunda vez Que fui na parada gay Acho que a segunda vez Que eu fui Foi em 2005 Com... Com o pessoal da reunião anarquista Lá que fez a reunião Em frente dos teados O pessoal também não passei mal Fui com eles A parada gay também não passei mal Né? Agora em 2006 Eu passei mal Quando cheguei em casa Mas passei mal Só depois Que eu... Eu dormi bastante Acordei Depois que eu cheguei da balada Dormi bastante Acordei Aí eu acordei Passei mal Mas na verdade Eu senti... Umas certas dores na perna Eu senti umas certas dores na perna Assim... Uma tristeza Umas dores na perna Assim... Mas eu acredito Que não é porque tinha pessoa bonita Nem pessoa feia Ou porque... Ah... Porque... Só porque São melhores Ou piores Só que eu acredito que mais Estava interessado em outras coisas Estava aqui pensando Em outras coisas Não que sempre eu vou estar pensando em outras coisas Mas acontece Estava pensando em outra pessoa Que não porque É mais feio ou mais bonito Mas porque você Tá pensando em certas coisas, entendeu? Ou seja, não é porque Isso vai passar mal Em 2004, né? Eu acho que eu fui na virada da Paulista Com meu irmão mais novo E junto com a menina que Era a namorada dele, eu acho Eu não lembro se foi com a namorada Eu acho que foi com a namorada Meu irmão, o ano mais novo É que a namorada dele Estudava na mesa sala que a gente Mesa sala do Caetano de Campos Estudava, eu acho que... Eu acho que eu fui na virada da Paulista No ano novo E eu lembro que ela também Sei lá Sei lá, né? Eu não tava preocupado assim Se as pessoas eram bonitas Eu não tava preocupado com isso Na verdade, né? Não que não queria ver uma pessoa bonita Mas... Mas eu acho que eu vi um moleque Ela bonita Que tá saindo da Da vida da Paulista Lá, tá junto com outro moleque Lá Que era colega do meu irmão Que tá saindo da Paulista Eu acho que Talvez Era o único lá Que eu vi Que talvez Era... Tinha uma aparência mais... Mais... Mais atraente Mas eu não... Mas eu não tava muito preocupado Assim, fica ouvindo música Lá, eu lembro que na Na virada da Paulista de 2004 Tocou o Blind to Life De Veneza Ela na virada Paulista E... E... E...